Qual que é a diferença entre a declaração simplificada e a completa? Na verdade, hoje nós não temos diferença entre as duas declarações. Na verdade, ele faz uma opção na hora do preenchimento por utilizar o desconto simplificado, que é aquele que substitui as deduções, ou pelas deduções efetivas. Esse desconto simplificado está limitado, o desconto, a 20% do rendimento, limitado a R$ 15.197. Portanto, se ele teve um valor de R$ 100 mil, que 20% daria R$ 20 mil, ele só deduz o limite total, que é o limite global, que é de R$ 15.197,02. Obrigado.